Bom, tipo, vamos saber na hora onde colocar o Hero 8 pra soar legal no beat. Tem alguma técnica pra isso? Mano, não tem técnica, é sentimento. Mas existem lugares que eu uso pra caramba por mania minha e por soar bem, tá ligado? Eu vou mostrar alguns lugares que fica mais fácil de você colocar o Hero 8. Qual é o direcionamento que eu quero dar pra você? Eu vou colocar aqui como se eu estivesse fazendo um Hero 8 do zero, beleza? Vou exemplificar aqui pra vocês como é que eu faço meu Hero 8. Geralmente eu vou fazer um padrão de uma nota só. A nota base aqui é dó sustenido, então essa é a nota base. Já desativei o outro lá, só pra me certificar. Então o primeiro é justamente aqui, na primeira batida do som. Eu vou colocar o magnetismo em 1 barra 2 bit. Inclusive se você for iniciante, coloque nesse magnetismo. Vou colocar aqui, ó. Já bateu, beleza? Qual vai ser o próximo? Geralmente eu coloco o próximo aqui. E aí eu repito o padrão. Estico ele até esse número 3 aqui, ó. Essa linha do número 3, significa terceiro compasso. E vou dar Ctrl B. Ele duplica exatamente aqui, que é o início de outro compasso. Ctrl B, Ctrl B. A partir disso aqui, mano, eu vou alterando. Eu sei que o primeiro acorde que toca tá em Fá sustenido menor. Tá em Fá sustenido aqui. Então fica dessa forma, tá ligado? Isso cria um heroite swingado e que você precisa agora adicionar algumas notas no contratempo. Algumas notas. Não encher de nota aqui. Que nem um louco, que muita gente faz. É loucura, é idiotice. Para de encher o seu projeto de nota. Isso me dá raiva, mano. Papo reto. Mas enfim. Vou colocar um aqui no contratempo disso aqui, ó. Já deu um swingzinho legal. Diferente se fosse isso aqui, ó. Dá uma preparação legal. Enfim, vou brincando aqui. Quando você vê que tá criando sua vibe, ó. Então deu a vibe, tá certo, mano. Tá ligado? Não tem... Você tem que sentir mais a música, mano. Treina a percepção. Treina o sentimento do bagulho, tá ligado? Veja o que o beat tá pedindo de heroite. Tipo, porra, o beat tá pedindo heroite mais tranquilo? Com menos notas na parada? Use menos notas. Eu sempre parto desse modelo que eu mostrei pra vocês.